E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estou hoje aqui novamente na Decathlon e daremos continuidade aos vídeos sobre as três camadas de roupas para frio. Hoje iremos falar sobre a segunda camada, então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal, só para lembrar, a primeira camada é a que serve para manter a temperatura do seu corpo e tem a explicação dela aqui no vídeo que está aparecendo, aqui em cima. E hoje nós iremos falar sobre a segunda camada que serve para aquecer o seu corpo e a terceira no próximo vídeo que vai falar sobre como se proteger do ambiente. Legal? Então nós vamos falar sobre a segunda camada que serve para aquecer o seu corpo. Nós quando estamos gerando calor, nós estamos aquecendo o ar que está em volta da gente. É uma camada fina, mas ele aquece. E quando você não utiliza uma segunda camada, não utiliza uma jaqueta para te aquecer, este ar ele é rapidamente resfriado, principalmente em temperaturas frias. Então a gente tem que procurar manter essa camada fina de ar que tem em nossa volta aquecida. Então nós iremos falar quais dessas jaquetas são melhores para aquecer em diferentes situações. Legal? Então nós iremos falar primeiramente de uma que é utilizada para você quando for fazer a sua caminhada, quando for fazer o seu tracking e você for ter uma atividade de média à intenção. Essa jaqueta aqui, ela é ótima para você fazer o tracking por quê? Lembra nos vídeos aqui de meia, no vídeo da primeira camada que fala sobre a segunda pele? Pois é, ela também tem elastano. Então a mesma coisa, ela vai servir para quando você estiver gerando calor, você estiver gerando energia, ela vai ajudar a eliminar o suor que for emitido pelo seu corpo, ok? Então quando você for fazer um tracking, uma trilha em uma temperatura amena entre os 5 e 10 graus, a temperatura positiva no geral, você vai conseguir utilizar ela sem problema nenhum. Que ela vai manter um grau de aquecimento bom e vai manter um grau de respirabilidade também muito bom, bem adequado. Se você pretende fazer uma trilha, um tracking, uma temperatura negativa, você usa essa daqui. Por quê? Como vocês estão vendo aí, essa parte de fleece, que ela vai aquecer bastante, principalmente no tórax e na parte de cima das costas. Na parte de baixo das costas, ela vai possuir elastano e na parte interna do braço e do tronco, ela também vai possuir elastano, que vai fazer com que seu corpo respire. Lembrem disso, o elastano faz o seu corpo respirar no frio. E a parte externa do braço, ela vai servir como um corta-vento também. O legal dela é que na barra, ela possui essa parte de silicone, que vai impedir que ela fique subindo enquanto você estiver andando e estiver praticando algum tipo de exercício diferente na montanha. Então, essa daqui é uma excelente jaqueta para quem vai fazer uma trilha, um tracking no frio. Então, nós vamos falar agora sobre as jaquetas de fibra sintética e as jaquetas de pena. Essas jaquetas, elas devem ser utilizadas quando você estiver praticando uma atividade leve. Não é moderada e não é intensa, é leve. Quando você chegou lá no acampamento que está frio, você coloca elas, ok? Por quê? Elas não têm elastano, então elas não vão ser respiráveis, ok? Então, se você gerar muito calor em movimento com elas, esse suor vai ficar retido nela. E quando você parar a sua atividade, esse suor vai resfriar a mais o seu corpo, o que não é uma coisa legal. Então, vamos lá. Vou pegar essas duas aqui e vou comentar um pouquinho de cada uma, legal? Então, essa aqui, essa azul, ela é de fibra sintética, essa daqui é de pena natural, ok? O legal delas é que elas têm todo um processo sustentável na fabricação delas. Essa daqui, a azul, como vocês estão vendo aí no vídeo, a parte interna dela não é tingida. Então, isso reduz muito a emissão de CO2. É uma jaqueta bem legal que ajuda aí um pouco a natureza também. E essa daqui, ela é de pena, só que você não pega lá os gansos e arranca a pena deles quando eles estão vivos. Somente quando ele é utilizado para consumo é que as penas são retiradas. Então, tem todo um processo também sustentável, um processo natural que não agride a natureza. Legal? Então, duas jaquetas bem legais com relação a isso. Essa jaqueta é muito leve, essa jaqueta também é muito leve. Essa daqui, por ser de fibra sintética, caso você molhe ela, ela vai secar rapidamente e também ela não vai perder completamente a eficiência térmica dela. Já esta jaqueta de pena, caso você molhe, ela vai perder completamente a eficiência dela e ela também vai demorar bem mais para secar. Agora, onde utilizar essa, onde utilizar essa? Essa daqui você vai utilizar quando estiver frio, mas não tão frio assim, ok? Essa daqui, ela tem um potencial térmico maior, então você vai utilizar ela quando estiver muito frio. Show? Qual que eu vou utilizar na minha viagem? Quais dessas daqui? Na verdade, eu vou utilizar essas duas, certo? Porque vão ter temperaturas diferentes. Vou utilizar essa daqui também na moto e também no tracking. Essa daqui, quando estiver mais frio, tanto na moto quanto no tracking, eu vou utilizar. Então, essas daqui garantidas. E entre essas duas, eu vou levar essa daqui por ter um potencial térmico maior e é para isso que eu vou precisar dela. Então, essa daqui. Então, viram aí a segunda camada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações sobre elas, tem os links de cada uma delas aqui na descrição. E se você quiser mais informações, você pode entrar no site da Decata, que está aparecendo aqui embaixo. Que é o www.decata.com.br. Lá também você pode fazer a compra delas sem problemas nenhum. E se você que está aí do outro lado deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar lá na página no Facebook, curtir Missão Mundo no Facebook e compartilhar os posts. E se você quiser também, você pode entrar no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram. E além disso, é óbvio. É claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. E não esqueçam também de ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Todo sábado, às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem nós daremos continuidade aos vídeos sobre as três camadas de roupas para frio. Onde nós iremos falar da terceira e última camada. Então fique ligado, nos vemos na semana que vem. Um beijo e abraço a todos e até mais! Um beijo e abraço a todos e até mais!